O Paranjão, o Paranjão, o Paranjão, o Paranjão O Panagia do Pujero, Jesus Kalimitzá 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 Música Só um sorrinho sem a mim, ele grita aqui Só um sorrinho sem a mim Só um sorrinho sem a mim A minha tia, a tua pelea A minha tia, a tua pelea A minha tia, a tua pelea Amém. 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 Amém.